Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como forçar parada do aplicativo Itaú no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Então a forma que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Lembrando aí que esse procedimento é apenas se o aplicativo está apresentando algum problema, tá? Bom, vamos então em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui Itaú. Está em ordem, está na letra I, está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo no canto direito em forçar parada. Eu clico e aí vai apresentar essa informação. Se você forçar a interrupção de um aplicativo, poderá causar erros. Se você concorda, vocês veem aqui em OK, tá? Vou cancelar somente para ensinar na segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo do Banco Itaú e venho aqui em cima neste com o círculo. Venho novamente aqui no canto direito em forçar parada, eu clico. Novamente vai apresentar a informação, tá? Que poderá causar erros. E aí, vocês veem aqui no canto direito em OK, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. até a próxima. Tchau, tchau!